E aí Henrique, calma aí, tá bolendo? E aí Henrique, tá bolendo? Qualquer coisa nós vai mais pra lá, você não vai mais pra cá E aí Henrique, vai pra cá? É isso, é isso DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrrrra Reteu a puta na garupa e vram, bram, bram Reteu a puta na garupa e vram, bram, bram DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrrrra Reteu a puta na garupa e vram, bram, bram Reteu a puta na garupa e vram, bram, bram Tô louco no bailão, porra nessas puta Tô louco no bailão, porra nessas puta Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, vai, tchuca O Henrique de Ferraz pegou a moto e vram, bram Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, não pia Vai, periquita na pica, na pica, na pica, não pia Chamou Henrique de Ferraz, o Luanzinho e o Nando Só a Xota tá me chamando, só a Xota tá me chamando O que eu posso fazer eu só devo Entra penetrando O que eu posso fazer eu só devo Entra penetrando Balança, balança, chota Balança essa chota Aqui nesse Mandela Eu só vejo chochota Então vai balança, chota Então vai balança, chota Aqui nesse Mandela Eu só vejo chochota Então vai balança, chota Então vai balança, chota Aqui nesse Mandela Eu só vejo chochota Eu só vejo chochota Ela não quer saber ser meiota ou 150 Ela só quer VRAW, 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 VRAW na violenta E aí, Enrico de Ferraz, pega a moto pilota e apresenta Ela só quer VRAW, 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 VRAW na violenta Ela só quer VRAW, 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 VRAW na violenta DJ Henrique de Ferraz